Levanta, Tony. Levanta! Tá tudo desmoronando. O Nani traiu você e deixou a gente aqui pra morrer. Pula! Eu tenho poder. Com isso, eu posso transformar o Silistro num paraíso. O meu paraíso! O que ele estiver planejando está causando a fratura desse mundo. O Silistro está desintegrando. O que eu não estou vendo? Nunca pensei que ficaria feliz de voltar pra Nova York. É você. Ele está atrás da sua energia. Ele tem a mesma energia que alimenta a cidade. Vão pegá-lo. Preciso de ajuda pra deter o Nani. Segurem-se! Aqueles são... Pássaros da morte curiosos, pois é. Saiu já do meu gramado! Vocês estão me ajudando? Se a gente não parar essa raposa maluca, nem a gente, nem a cidade de Nova York vão revistir pra contar a história. Mas se ele conseguir me capturar, o jogo acaba pra todos nós. Isso é o meu mundo! Se proteja! Vamos mostrar ao Nani que se ele mexe com um de nós, ele mexe com todos nós. que nem a gente vai ter rádio. Mas... não vai... Rápido! Ele não vai aguentar. Aguenta! Sua, e... Tchau, tchau.